O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei complementar que torna os combustíveis item essencial. Com isso, passará a ter limite na alíquota do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Vamos saber os detalhes então ao vivo com Glauco de Queiroz. Ele está no Palácio do Planalto. Oi Glauco, bom dia. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos que nos acompanham. É isso, a partir de agora com a nova lei, os combustíveis e outros itens como transporte coletivo, comunicações e energia elétrica passam a ser considerados serviços essenciais. E com isso, haverá limite na tributação do ICMS sobre eles. O Imposto Estadual nas operações em geral, em que estavam antes enquadrados esses serviços, essa alíquota poderia chegar até a 30%. Agora, não deve passar de 17% ou 18%. Essa é a alíquota para serviços essenciais praticada na maioria dos estados. Como o ICMS é responsável pela maioria da arrecadação nos estados, a lei prevê uma compensação. Ela será feita por meio da dedução do valor de parcelas das dívidas que esses estados têm com a União. Outras formas de compensação, no entanto, foram vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, uma compensação para evitar a redução de recursos para a saúde e para a educação. O governo federal argumentou que os artigos vetados causariam elevado impacto fiscal e que parte das perdas, na verdade, já estão compensadas pelo aumento de arrecadação que os estados tiveram aí nos últimos tempos, nos últimos meses, devido à recuperação da atividade econômica. Os vetos agora serão analisados pelo Congresso Nacional. Renata. Está certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.